Oi gente, e aí? Como vocês estão? Tô vindo aqui mais uma vez falar sobre o assunto preferido de vocês, que é cabelo Toda vez que eu abro aquela caixinha de perguntas, vocês enchem de perguntas sobre o que eu faço pra deixar ele mais tratado Os produtinhos que eu uso, o que eu faço pra deixar ele mais forte, enfim Aí eu indiquei pra vocês esse produtinho aqui, lembram? Que se chama Giga Hair, e falei pra vocês que eu ia compartilhar um pouco da minha experiência e dos meus resultados, né? Eu comecei a tomar na semana passada, inclusive Pra quem não sabe, o Giga Hair é um suplemento em cápsulas que você vai tomando todo dia E ele acelera o crescimento do seu cabelo até 4 vezes mais, que é coisa pra caramba São uns 6cm por mês E o mais legal é que além de atuar no cabelo, ele atua na sua unha e na sua pele também Eu mesma, eu não sei se acontece a mesma coisa com vocês Mas comigo acontece muito De eu estar com a unha mara, tá tudo certo Super forte, por vários meses E aí chega um dia e começa a quebrar tudo E ela fica super fraca e você não entende por quê Porque realmente pode ser um monte de coisa Pode ser por alimentação Pode ser por algum hábito que você tá tendo no dia a dia E o suplemento, ele vai agir justamente nisso, né? Ele não vai deixar a sua unha ficar fraca Então, gente, a minha indicação é essa Se você tá com a unha fraquinha Ou tá com a raiz mais fraca porque fez alguma besteira no cabelo A minha indicação é o Giga Hair Que inclusive eu tenho cupom de desconto E vou deixar aí pra vocês Tá super valendo a pena Então, gente, a minha indicação é o Giga Hair